E aí, gravíssimos, foi o The Traces, e aqui pra vocês de 10 vezes, galera, talvez o último episódio aqui, da gente jogando o quarto episódio, o último episódio do quarto episódio de The Walking Dead, né? Enfim, bora lá. Nossa. Essa silhueta acho que não é de um homem, mas enfim. Nós estamos querendo confusão. Pois é. Nossa, tá bom, vamos ver. Eu acho que é uma mulher, tá? Peraí, é sentido. Um homem também, obviamente, né? Oh, yeah. Vamos lá? Vamos ver. Vai meio correndo, mentira. Vamos lá. Espero que ele não nos mate. Espero que seja a coisa certa a fazer. É, na minha opinião, é a coisa certa a se fazer. Só lembrando que se você não, não... Enfim, olha. Se você não concorda com isso... Onde é que tá? Tá atrás, olha. É uma mulher, uma mulher, uma mulher, uma mulher, uma mulher. Ai. 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 Morri. Mentira. Eu juro que eu cliquei ali. Acho que vocês viram, né? Ei, não. Clementine. Não. Eita, nice. O que a Clementine tá fazendo aqui? Não. É. Já dá pra ver que é uma mulher, né? Vocês estão indo seguindo? Boa. Nossa, que horror, hein? Olha aí, os zumbis ficam ajudados. Tá cheio de zumbi vindo, quer ver? Olha aí, ó. Tá cheio de zumbi vindo, quer ver? É. Perguntei primeiro. Molly? Vou lá. É, essa mulher acho que vai gostar do Glimentar, né? Olá. Para, sério. O que que é Crownphone? Uou. Uhum. Uou. Nossa, velho. Que horror, hein? Esse negócio é muito horroroso. Por que? Vamos dizer que eles têm uma política de zero tolerante para qualquer pessoa que não ou não vivem por suas regras. Então, como você sabia que não é eles? Uou. Porque não há mais crianças? Não tá, né? Por que não há crianças? Nossa, ninguém com... Ninguém que venha a ser um peso. Nossa. É a base da sobrevivência. Uou. Cara, isso aí é muito feio, né? Essa barricada aí. Vocês não acham? Esse episódio aqui, eu vou tentar fazer ele curtinho. Só que eu acho bem provável que a gente finalize o episódio. Digo, episódio 4, né? O que Crownforge faz com eles? Matam. Uou. Uou. Que horror, hein? Horroroso. Dá efeito de carne, né? Ui. Que nojo. Nasenho. O que acontece em Crownforge? Essa era real, pois é, né? Vamos falar com a Clem. É, pois é, que é que você está fazendo? É, pois é. O que você está fazendo? É, pois é. É, pois é. É, pois é. É, pois é. E esse tempo tocando aqueles filmes. Era ela? Vovô, nossa. Nossa. Pois é, quase matou eles, né? Os geeks. Os geeks são os zumbis? É os geeks. Não, não. Agora vai ser os zumbis, vão ser os nerds. Não, tá, não. Não, tá, não. Ah. Estamos procurando um barco. É. Nossa, velho. Nossa, ferrou. Nossa. Errou. Tá, de jeito. É, o plano B, acho que foi pensado o plano B do Kenny, né? Olha, falei que o zumbizinho... Não fica parado, corre. Corre, moleque, corre. Nossa, ela nos abandonou, hein? Ela não merece isso. Bebê. O que é? Por favor, não nos deixe. Olha ela sendo bonzinha por causa da Clementine. Oh, yeah. Seja rápido. Beleza. Imagina se tem um zumbi dentro daquela casa ali, ferrou. Ferrou. Vai, agora o Lee que se ferra, né? Vamos. Vai. Kenny. Não solta. Tem demência. Kenny. Kenny. Kenny, Kenny, Kenny. Digo, Lee, desculpa. Vai, Lee, rápido. Ah, não. Esses zumbis aí estão muito lentos. Nada a ver, cara. Ah, não. Uou. Não tem, né? Vamos lá. Vai, 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 vai. Ele vai pelo bueiro, quer ver? Ah, vai jogar o negocinho. Pega. Agora... Meu Deus, cara. Esses zumbis nunca vão se cagar, nunca. Zumbis. Vai. 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 Beleza, vai. Uou. Vamos lá, galera. Vai. Tá carregando. Tá carregando. Tá, então vamos descer pelo bueiro, né? Ah, cara, óbvio que um zumbi pode se jogar ali, né? Uou. Tá, melhor não ver se ela tá viva ou não, né, Lee? Tadinho. Tadinho, tadinho. Ela tá lagando muito esse jogo. O que que é isso? Vamos ver aí. Consegue me ouvir? Eita, nós aventuras pelo bueiro. Vamos ver aí. Aventuras pelo esgoto, no caso, né? Vamos ver aí. É bem perigoso deixar esse aí aberto, né? Mas enfim. Tá, beleza. Ah, é... Ok, vamos ver aqui. Vamos descer aqui. E que temos aqui uma grade. Parece bem firme. Ah, não. Ele quer... Quer se jogar junto com a bosta agora. Tá, parei. Ah, tá que é limpinho nesse esgotinho aqui. Boa. Tá. Eu não iria aí se fosse você, Lee. Mas como eu sou você... Quer dizer... Não, digo... Como eu não sou você, né? Vai ter um zumbi... Ou um crocodilo aí dentro. Sabe o crocodilo do Batman? Tem uma leve caguejada. Enfim. O que é isso aqui? Um rato morto. Bora pegar um ratinho? É sério? Fazendo. Sério que tem a opção de pegar um rato morto? Que horror. Ele tá com... Para. Para de fazer piada sem graça. Tchau. Temos um tubículo. Tubo de dronar. Se tu furar isso aí... Você provavelmente vai morrer. O que que temos aqui? É... Assim. Vamos ir lá. Não. Mentira. Pois é, né? Quem que é aquilo? É uma mulher? Acho que deve ser uma mulher, né? Ou não. Ou um zumbi. Enfim. Vamos entrar aqui. Vamos entrar aí. Nossa, cara... Tá, vamos zerar a esquerda. Não, tá. Então vamos na direita, né? E vai cair água em cima dos zumbis, cara? Ou não. Enfim. Ok. Wow, tá. Zumbis, eles bebem água? Enfim. Parece solto, né? Shit. Não é mesmo? Vamos tentar arrancar isso aí. Beleza. Agora vamos... Tá. Pra quê? Enfim, bora... Colocar isso aí de desvalto. Tá bom. Não sei pra que a gente arrancaria. Enfim, bora... Girar pra outra direção. Ah, não. Já sei, já sei, cara. Vou fazer o seguinte, galera. Eu vou girar duas vezes. Vai aqui, né? Peraí, eu podia usar alguma coisa aqui? Ah, não. Ah, tá. Não, isso daqui é outro tirável. Então vamos girar mais uma vez. Tá bom. Então não é isso que temos que fazer. Então vamos pegar isso daqui. Porque se dá pra tirar, vai ter alguma finalidade. E... Bora pra cá, né? Vamos lá. Não é mesmo, meu amigo? Tá, é... Eu acho que isso não é o certo a se fazer. Não sei por quê. Eu tô levemente sentindo que não era o certo a se fazer. Agora a gente vai ter que repetir todo esse processo de novo. Galera, tem outro caminho pra cá. Tentar abrir isso daqui. Acho que a gente vai conseguir abrir. Tomara. Vamos ou não? Conseguimos. É a porta do desesperado. Nossa, para aí. Cara, por que aquele zumbi tava ali parado? Enfim. Beleza, tá. Aqui foi de onde a gente passou. Não é mesmo? É a mesma. Tá, agora... Ah, dá pra gente colocar aqui. Nossa, genial. 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 Deixa eu colocar isso daqui aqui. E a gente gira pra esquerda, não é mesmo? Gira pra esquerda que vai ir pra esquerda. Não, não vai ir pra esquerda porque ele é rebelde. Então vamos girar pra direita, né? Vamos ver aí. Tá, pra que serve isso aí? O Lee vai tomar banho ali? Ah, vai atrair os zumbis. Daí eles vão parar de comer esse coitado. Ah, não! Agora que eu percebi, cara... Aquele coitado era o nosso amigo. Como é que era o nome dele? O Chuck? Né? Se eu não me engano, era o Chuck. Vamos esperar aqui. Se eu não me engano, hein? Não tenho certeza se era o Chuck ou não. Só que tava aparecendo o Chuck. As roupas, tudo. Já passaram? A gente vai conseguir, tá bom. Era o Chuck, né? Espero que não seja, né? Era o Chuck. Chuck! Não, véi! Esse foi o fim do Chuck. Nossa, véi! Tadinho. É um zumbi? É, com certeza é um zumbi. Tadinho do Chuck, cara. É, isso aí com certeza é um zumbi. Uou. Temos um zumbi aqui. Vamos ver aqui. Vai, zumbi. Vai. Não podemos usar uma bala. Se a gente usar uma bala, ferrou. Se a gente usar uma bala, ferrou. Vai. Se a gente usar uma bala, todos os zumbis vão vir atrás de nós. E eles ainda tão lá. Boa. Vamos ver o que temos pra cá. Essa aqui deve ser a saída. Não é mesmo. Parei. Aqui temos uma escada quebrada. Aqui temos uma porta. Antes eu vou ver essa porta aqui. Uou. Curiosidade que matou o gato, né? Se lembram? Enfim, tá. Temos uma placa. No dumping. É, deve ser uma marquinha, né? E tal. Dumping, acho que é... Quando suga a água, né? Não sei. Enfim. Ferrou. Tentar empurrar, né? Nossa, essa porta está ferrada, né? É, eles já... Ele já... Ele já... Ele fala. Eu já derdei essa! Uou, tá. Temos mais escada aí, hein? Ele não pega... Enfim, não... Deia de girir com a minha. Enfim, tá. Não vai ter nada aqui. Se tiver, vai ser outro rato morto. Então, vamos tentar levantar essa grade. Se não der, eu realmente não sei o que fazer. Tá. Temos uma escada quebrada. Alguém encerrou. Ferrou. Entendeu? 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 Vamos ir pra cá? Vamos procurar no Chuck? Vamos ver se dá... Peraí, temos algo pra cá, não. Vamos ver aqui se dá pra gente pegar alguma coisa com o Chuck. E acho que é uma das... É, não... Não. Uma porta? Não, não, velho. Não. Tadinho. Tá. É, não é pra vir pra cá. Então, o que que a gente faz? Bom, galera, olha o que que temos aqui. A gente pode, será, se agarrar ali? Não. Vamos a... É, eu sabia que tinha algo por trás dessa nossa amiga plaquinha aqui. Uou, o caminho secreto. Você achou o cogumelo do Super Mario. Agora eu li, pode pular mais alto. Peraí. Que horror, hein? Vocês ainda tão tomando banho. Tadinho do Chuck. Luto Chuck. Hashtag Luto Chuck. Fazer o quê? Fallout? Quatro? Ah, parei. Beleza, não tem nenhum zumbi aqui. Abrigos nucleares? O que que teve nesse mundo aí? Teve uma guerra nesse mundo aí? Guerra nuclear? Vamos abrir essa porta, nós vamos estar aqui em Nova York? Mentira. Uou, tá. Tá o Said ali do Lost. Para aí. Para. Não quero causar nenhum problema. Não quero causar nenhum problema. Nós também não. Uou, tá. Peraí. Eu não sou de Cronford. Eu não sou daqui. É. Eu não sou de Cronford. Eu realmente, eu me sinto mal. Na vida real, eu realmente me sinto mal. É, essa não era a solução certa. É, tá. É, então, né. Esse, esse foi a história. Ah, não. A gente vai ter que falar tudo de novo. Não. Mas, galera, enfim. O vídeo vai ficando por aqui, tá. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar seu like aí. Só que esse vídeo eu gosto de vocês e tchau.